Gente, finalizando o Summit aqui com sucesso, mais um evento feito aqui pelo Cursos da Avançar na pessoa da Tati. Nosso agradecimento especial por sempre estar trazendo inovações na nossa área de dermato, de estética e agradecer aos professores que foram essenciais no Summit. Então, muito sucesso e Tati traz mais vezes que nós precisamos muito de conhecimento. Tchau.